Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou mostrar para vocês os 10 melhores livros que eu li em 2019. Em décimo lugar nessa lista, na verdade, esse é um livro que eu ainda estou terminando de ler, mas eu já estou amando ele, então ele não poderia ficar de fora, que é o livro 1984, de George Orwell. Esse é um livro que sinceramente eu acho que todo mundo deveria ler, é um livro que faz a gente refletir sobre a nossa sociedade, sobre a maneira que nós somos vigiados, a maneira que nós nos comportamos, que tudo está caminhando em direção a quê? É um livro que é um pouco maçante, ele tem personagens totalmente chatos, personagens assim que você fica com muita raiva, personagens que não tem quem defender, que você não se apega neles, mas é uma situação que te chama para dentro dela, que te dá um peso enorme, é algo que realmente pode acontecer e é incrível. Como o George Orwell escreveu esse livro há anos atrás, é algo que poderia acontecer hoje em dia e que quem sabe ainda aconteça. E o nono livro dessa lista é Um Pessentimento Funesto, da Agatha Christie. E milagrosamente eu estou com esse livro aqui, porque a maioria dos livros que eu li, na verdade, eu não tinha eles, ou emprestei eles de algum lugar, ou eu li em e-book, e eu gosto muito de ler clássicos. Os clássicos estão bem caros hoje em dia. Esse livro da Agatha Christie é um livro assim que ficou muito marcado em mim, porque é um livro que além das histórias de crime dela, que nós sabemos que vai ter um assassinato, é um livro que também traz um tema que não é muito debatido, que é quase que um tabu, que é a questão da delícia, é a questão de como as pessoas mais idosas são esquecidas, como elas têm umas histórias tão ricas, mas que não são dadas o devido valor. Esse livro vai seguir um casal que já foram protagonistas de outras histórias da Agatha Christie, mas que agora eles já estão mais velhos. E não bastando isso, eles têm uma tia que é ainda muito mais velha do que eles e que está numa casa para idosos. E aí eles vão visitar ela, já faz quase um ano que eles não iam ver, e eles simplesmente esqueceram. Na hora que eles foram deixando pra amanhã eu vou, depois da manhã eu vou, eles esqueceram que ela existia. E aí quando eles vão lá, eles veem as senhoras que moram lá no asilo e pensam que elas são muito estranhas. Mas não fica só nesse pressentimento, coisas estranhas estão acontecendo ali realmente. E na semana seguinte eles recebem a notícia de que a tia deles morreu, e que misteriosamente outras idosas que moravam naquela casa começaram a morrer e consumir. E aí eles vão atrás de descobrir o que está acontecendo, e o final desse livro é surpreendente, e eu confesso que eu fui enganada, eu não consegui descobrir quem era o assassino. E o oitavo livro dessa lista é O Crime da Galeria de Cristal e Os Dois Crimes da Mala, de São Paulo de 1908 a 1928, e o autor é Boris Fausto. Esse é um livro que eu venho da minha parceria da Companhia das Letras, eu adorei ele, estou usando ele inclusive na minha dissertação do mestrado. E ele é um livro que ele vai tratar de três crimes, mas não são crimes ficcionais, são crimes que realmente aconteceram aqui neste país, são crimes assim surreais, que você olha para as descrições, por mais que aqui nós tenhamos algumas imagens de como era naquele tempo, algumas fotografias, ilustrações, nós ficamos tão abismados, que isso aconteceu tão perto aqui de nós, que acaba até parecendo ficção. E a maneira como o Boris Fausto, que é um historiador, trabalha o crime, também é muito legal, ele trabalha de uma forma didática, mas ao mesmo tempo uma forma que é muito completa. E em uma entrevista que ele deu, ele inclusive mencionou que uma das formas de se aprender sobre a história de um país é analisando os crimes que são cometidos nesse lugar. E nesse sentido, quando nós lemos esse livro, nós temos todo um panorama da sociedade dessa época. E o sétimo livro dessa lista é muito meu queridinho, que é Lady Killers, da Tori Telfer. E eu já falei muito nesse livro, tanto no Instagram quanto aqui no canal. Inclusive tem um vídeo bem completo e bem longo sobre esse livro que eu postei aqui, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E é um livro que vale muito a pena ler, porque ele é muito rico, ele mescla a história, mescla a sociologia e também a literatura, inclusive o campo jornalístico. A Tori Telfer selecionou histórias que aconteceram ao redor do mundo e que traziam a temática da mulher assassina em sério. Quando nós falamos que uma mulher comete um crime, já é algo difícil de acreditar e algo meio surpreendente, imagine quando nós falamos de uma assassina em série, ou seja, uma mulher que mata várias pessoas. São vários contos bem surpreendentes. Sem contar que a edição dele é maravilhosa, esse aqui é da Dark Side Books. Inclusive como marca página tem aquela faixa do crime scene, que eu acho muito legal. Aqui as páginas dele são pretas e como vocês podem ver, eu gostei porque eu enchi de post-it. Olha, essas marcações que tem dentro do livro aqui, essas rosas, não fui eu que fiz. O livro já vem com isso de marcando as partes mais importantes do campo. É um livro muito bonito, muito legal de ter na estante. E o sexto livro dessa lista eu também não tenho aqui porque eu li um e-book, que é Loony, de Andrew Michael Hurley. Esse é um livro que eu também desenhei aqui no canal e vou deixar o link aqui embaixo. Então depois confere lá os outros vídeos que eu estou mencionando aqui, porque são todos livros muito legais, muito interessantes e que vale a pena ler. Esse é um livro que vai trazer a temática da questão religiosa em excesso dos problemas que ela pode trazer. É um livro também que vai ter todo um terrorzinho psicológico, um suspense bem grande, que você fica naquela expectativa esperando algo acontecer. É um livro que lança muitas questões, muitas reflexões. É um livro que você constrói teorias a partir do que vai acontecendo. E Loony é um santuário que fica num vilarejo bem retirado da Inglaterra. Então é algo bem sombrio mesmo. E o quinto livro da minha lista é de uma autora brasileira, a Conceição Ibaristo, que escreveu o belíssimo livro Conceiá Vicencio. É um livro que vai trabalhar muito as questões sociais. É um livro muito triste, muito pesado. Você vai sofrer junto com a personagem. A personagem principal desse livro é a própria Conceiá Vicencio. E ela tem toda uma trajetória de tristeza. Apesar de ela já ter vivido ali numa época que não era mais de escravidão. Nós vamos ver que na verdade eles nunca deixaram de ser escravos. Porque eles não tinham outra opção a não ser trabalhar na terra dos brancos, como é chamada no livro. Nós vamos ver também a questão de quanto é difícil para essas pessoas conseguirem mudar de vida. Vai ter a questão da valorização da família, várias questões existenciais. É um livro muito bonito e vale a pena conhecer ele. Ele é super curtinho. Tem ali 100 páginas por aí. Você consegue ler em um dia. E em quarto lugar na minha lista está Os Elefantes, não esquece, da Agatha Krug. Também tem um vídeo no canal aqui sobre esse livro. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Confira lá depois. É um livro muito legal, muito bem construído. Tem o detetive Hercule Poirot e também tem outra detetive ali que não é bem detetive, que é uma escritora de livros de investigação, que é a senhorita Oliver. A senhorita Oliver é uma escritora renomada. E ela não gosta muito de eventos sociais, mas nesse específico ela está sendo homenageada. Então a presença dela é imprescindível. Mas chegando lá, uma mulher a procura. E essa mulher quer saber mais sobre a vida de uma filhada da senhorita Oliver, que é a Célia. Essa mulher quer saber sobre os pais da Célia. Porque a Célia namora o filho dessa mulher e essa mulher está interessada em saber tudo sobre a vida dela. Os pais da Célia morreram há muitos anos atrás, quando foram encontrados um ao lado do outro já sem vida. E muitos acreditam que um matou o outro e depois se matou. Mas ninguém sabe qual deles fez isso. E aí a senhorita Oliver, movida pela curiosidade, procura Hercule Poirot para ajudá-la a resolver essa série. E o terceiro livro dessa lista é muito meu queridinho. É um livro muito fofinho, super curto. Tem ali em torno de 100 páginas. Você realmente lê ele em um dia. Que é o livro Velho e o Mar do Ernest Hemingway. Também tem vídeo sobre esse livro aqui no meu canal. Então eu vou deixar o link aqui embaixo. E clica lá e confira. Nesse vídeo também eu trouxe 12 ensinamentos que esse livro nos traz. Porque esse é um livro muito reflexivo. Que vai trazer muitas questões existenciais. Vai trazer a história de um velho pescador que está enfrentando problemas, dificuldades com a pesca. Que é justamente o seu trabalho. Mas ele não perde a fé. E ele vai adentro ao mar em busca de conseguir o seu trabalho e recuperar o seu pão do dia a dia. O segundo livro dessa lista também já tem um vídeo sobre ele aqui no canal. Estou achando muito legal falar que já tem um vídeo sobre esses livros maravilhosos aqui no canal. E é o livro Caio Pano, da Agatha Christie. Esse é um livro muito especial. É um livro que foi muito bem elaborado. Ele ficou guardado em um cofre por anos. Até a escritora decidir que era momento de lançar. Porque esse é o último livro de Agatha Christie. E nela também a escritora constrói o fim do grande detetive dela. É a Cudi Paul. É realmente o grande final. E nele nós temos várias referências aos outros livros dela. Toda obra que ela construiu que é muito rica e é muito grande. Um fã de Agatha Christie é imprescindível que esse livro esteja aqui nessa lista. E eu super recomendo você a ler ele. Mas só se você for fã da Agatha Christie e já tiver um conhecimento avançado sobre os livros dela. Porque senão você não vai entender as referências. E é muito legal quando nós conseguimos entender as referências que um livro traz dos outros. Em primeiríssimo lugar dessa lista está o Morro dos Ventos Uivantes. Esse é um livro que já fazia tempo que eu queria ler. Ele já estava na minha lista de desejos há muito tempo. Em janeiro desse ano eu finalmente li ele. E eu fiquei com muita vaiva porque eu não li antes. Porque ele é um livro muito bom. Realmente. Esse é um livro da Amy Brunter. E é um livro que traz toda aquela temática sombria. Nós vamos ter muita perturbação. Vamos ter possíveis aparições. Muitos segredos. Muitos enigmas. Esse é um clássico da literatura inglesa. E ele foi escrito em 1847. Mas mesmo nos dias de hoje ele ainda tem várias reedições. E consegue prender a atenção de milhares de leitores ao redor do mundo. Esse é um livro que traz a história do Heathcliff e da Catherine. Que ele se apaixona mas é um amor impossível. Como a família vivia normalmente nesse Morro dos Ventos Uivantes. Quando misteriamente o pai traz uma criança nova para essa casa. Ele simplesmente não dá explicações. Ele diz que encontrou ela por acaso. E aí o filho dele fica com muita inveja. E a situação só piora quando esse homem morre. Quando esse homem morre o Heathcliff é totalmente jogado de lado. E a única pessoa que dá atenção para ele é a Catherine. E aí eles começam a passar muito tempo juntos. E ele é uma figura muito misteriosa. Desde o nome dele. Desde o surgimento dele. Até como ele se relaciona com as pessoas. E logo após isso ele vai embora. E depois ele volta muito rico. E ele começa a se vingar das pessoas que pisaram nele. E essa foi a seleção dos 10 melhores livros que eu li em 2019. E em 2020 tem mais.